Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica de beleza, dessa vez a dica é para você que está precisando de um ácido natural para você cuidar e eliminar aquelas manchas de pele, manchas de melasma, mancha de sol e para você também que sofre de rugas e marcas de expressões ou qualquer tipo de imperfeições na pele Você quer manter a sua pele bonita, saudável, de forma simples? Então hoje trago para vocês mais uma dica bem simplesinha que eu tenho certeza que você vai ficar muito, muito contente com o resultado Tá chegando aqui nesse canal agora, gosta de dicas de beleza? Não esquece do seu gostei porque é muito importante para eu saber quando vocês estão avaliando um vídeo é sinal que você quer mais dicas como essa, não é? Então não esquece também de compartilhar, vou ficar muito feliz se você compartilhar esse vídeo com as suas amigas, amigos E olha, vai lá me seguir no meu Instagram, me marca quando você criar alguma receitinha da Flor do Oriente porque eu estarei indo até os seus stories ou onde vocês me marcarem para estar avaliando e agradecendo também, tá bom? Bom gente, então vou mostrar para vocês aí o passo a passo Então para começar, você vai precisar de uma clara de ovo e você pode guardar essa receita até 48 horas, tá? Então olha gente, aqui tem uma clara de ovo inteira e você vai fazer o que? Você vai dar uma batidinha Agora você vai acrescentar mais dois ingredientes O próximo ingrediente você vai precisar do vinagre de maçã que é excelente para pele Ele é usado na nossa pele como um ácido natural, um clareador, removedor de manchas Ele também ajuda a amenizar as rugas e marcas de expressões e ajuda aí a dar uma levantada na nossa pele, tá? Então você vai precisar, gente, de meia colher do vinagre orgânico de maçã Essa aqui, gente, é meia colher, por isso que eu já trouxe ela, tá? Então meia colher de vinagre de maçã juntamente com a clara do ovo Aí você vai misturando, ó Gente, o próximo ingrediente também é muito bom Vamos acrescentar o óleo de azeite, tá? O extra virgem, tá, meus amores? Extra virgem pode ser da marca da sua preferência Acrescente aqui também meia colher do azeite Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de soja, enfim Se você não tiver esse, pode ser o da sua preferência Misture bem todos esses ingredientes Bom, meus amores, de forma muito simples O que você vai fazer? Com a sua pele limpa durante a noite Você vai pegar essa misturinha Se você quiser aplicar todos os dias, melhor ainda Você vai aplicar essa máscara em sua pele Deixando agir por alguns minutos, tá? Então aqui está a minha misturinha E eu vou aplicá-la em minha pele, tá? Pode pegar com a mão, pode pegar com o pincel Você vai aplicar, gente, só um pouquinho Em toda a sua pele Deixando agir e secar, tá? Deixando agir e também secar em toda a sua pele, ó Pode passar aqui nas áreas dos olhos também Mas deixe que não acerte a área, região dos seus olhos Dos seus olhos Aplique no pescoço, tá, gente? Aplique em todo o seu pescoço Ó, uma camadinha fina Feita essa misturinha Você vai deixar agir mais ou menos uns 20, 30 minutos Ela na sua pele Ela vai secar, ela vai repuxar a sua pele Ajudando você aí se livrar da flacidez Melhorando e clareando as manchas Mancha de sol, mancha de melasma, mancha de acne E até cicatrizando espinhas e infecções Você que tem uma espinha que nunca assara Que você já deve estar com ela em uns 3, 5 meses E você já não sabe o que aplicar No começo ela pode arder um pouquinho devido à infecção Mas essa misturinha Ela vai combater a infecção da sua espinha E ir melhorando ela Fazendo que ela cicatrize em poucos dias Então por isso que é importante Você aplicar essa máscara todos os dias Na sua pele Faça um teste, gente Aplique todos os dias, tá? E aí o que você pode fazer? Deixe na geladeira Até 48 horas a misturinha E você vai refazendo com a clara do ovo É um anti-ruga Além dele ser um anti-ruga Ele tem efeito lift De esticar a sua pele Também melhorando a elasticidade em sua pele Gente, isso também é ótimo Sabe por quê? Porque ele ajuda a clarear a pele É tudo o que você precisa Já hidrata, cicatriza, anti-inflamatório E além disso ele combate e elimina espinhas da nossa pele A minha pele já está secando, ó Eu já estou sentindo o efeito lift de puxar Tá? E aí eu vou ficar quietinha Aguardando os 20, 30 minutos E depois você vai lavar Retirar tudo isso E fazer a sua rotina noturna Lembrando que no outro dia Quando você acordar Lave bem a sua pele novamente, né? Retire tudo o que você aplicou E aplique protetor solar Se você está querendo se livrar do sol E você não quer ter nenhum tipo de mancha Até eliminar que você já tem Não esquece que você passou um ácido natural em sua pele Gente, essa dica Ela também é fantástica para controlar a oleosidade E também fechar os poros Meus amores, vou deixar na descrição desse vídeo Uma indicação de um serum facial de beleza Que você pode estar usando logo após essa misturinha em sua pele Também, além dele ter múltiplos Além dele ter múltiplas vitaminas Ele também tem tudo o que você precisa Em apenas um vidrinho de 30ml Para você cuidar da sua pele Tanto de dia quanto à noite Tá bom? Então é só entrar no link da descrição E no topo dos comentários Que está lá Lá você pode ter mais informações Sobre o produto da marca Douski Bom, gente Então vou finalizar esse vídeo Espero muito que você aí tenha gostado Se gostou, não esquece do gostei Muito obrigada pela sua presença Fiquem todos com Deus Meninas e meninos E até a próxima dica Tchau 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 Tchau